Caríssimos irmãos e irmãs, eu como arcebispo de Cascavel, eu tenho a alegria de convidá-los para participarem da Romaria Arquidiocesana, o santuário de Nossa Senhora da Salete, em Braganei, no próximo dia 8 de setembro. Nós temos uma programação excelente, desde a zero hora de domingo, do dia 8, até a tarde, às 17h30, com a Santa Missa para a Juventude. Teremos uma vigília eucarística, toda madrugada, aos pés da Virgem da Salete. Mas é importante que nós comecemos a resgatar a Romaria. Não ir lá para ver, para visitar, mas ir para participar como Romeiro, desde o momento em que você sai de sua casa, já com esse espírito de Romeiro. Eu vou ao Santuário Arquidiocesano, Nossa Senhora da Salete, em Braganei, porque eu quero pedir a intercessão dela junto a Deus, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha propriedade rural. Ela é a grande padroeira dos agricultores. E nós precisamos muito da proteção da Virgem da Salete, para que em nossa região haja paz, em nossas famílias haja perdão, reconciliação. E é um momento de muitas graças. Eu vou participar pela 12ª vez desta Romaria. E eu procuro sempre participar da caminhada a pé, ali do Distrito da Bragantina até o Santuário. Então, no dia 8 de setembro, 9 horas da manhã, rezaremos o terço e depois caminharemos em procissão de Romeiros. Muitos vão descalço. Eu fico assim, arrepiado, emocionado, de ver jovens, adultos, idosos, andando descalço naquele asfalto quente. Mas assim, pedindo a intercessão dela. Depois, após a missa que eu vou presidir às 10 horas e 30 minutos, a missa solene, a missa em que vou conceder a todos a indulgência plenária. Eu posso conceder durante o ano três vezes só. Então, eu escolhi esse dia para conceder a indulgência plenária para todos aqueles que estiverem preparados. Vamos ter muitos padres atendendo confissões. Se você quer reconciliar-se com Deus, quer pedir perdão a Deus, aproveite. Muitos padres estarão lá atendendo confissões. E o santuário, cada ano que passa, está oferecendo uma infraestrutura melhor. Hoje, nós temos muitas salas de atendimento de confissões. E muitos assim, espaço bastante enorme, onde as pessoas possam descansar, possam refletir, até mesmo tomar a sua refeição. E lá terá um churrasco muito gostoso. Então, você poderá, após a missa que eu vou presidir, saborear o churrasco que vai ser oferecido. E ajudem, colaborem, para que nós possamos ter um santuário aqui de Ocesano, digno desta região de Cascavel, em honra à Nossa Senhora da Salete. Oito de setembro, você está convidado, desde as zero horas da manhã, até as 17h30, para participar em Braganei, da Romaria, a Nossa Senhora da Salete. Uma lágrima em teu rosto, dos teus olhos vi rolar. Nas montanhas da Salete, tua tristeza fez pensar. Porque fui te ofender, o teu filho magoar. Pede a Cristo, Mãe querida, este filho perdoar. Nossa Senhora da Salete, ó Mãe Maria, Tua tristeza me machuca, eu não quero mais pecar.